Pra ser bem melhor assim, já é, pra ter tudo o que quer, é, sem deixar pra depor. Desde o começo eu sempre quis fazer isso, sempre quis ser artista, sempre quis tocar e cantar, mas obviamente que você ser uma mulher adolescente do subúrbio do Rio de Janeiro, em algum momento eu entendi que eu não tinha uma condição que me remetesse à urgência, sabe? Não ia rolar rápido. E aí eu decidi trabalhar. Eu ganhei uma bolsa de estudos pra estudar cinema pela Petrobras. A escola de cinema era na Fundição Progresso. Comecei a perguntar, falei, pô, como é que faz aí pra... Quem é que monta o som? Como é que é esse negócio? O primeiro show que eu trabalhei foi o da Maria Rita, que na verdade eu nem assisti, porque me botaram pra carregar cabo e caixa. Era tipo, você não quer ficar? Então agora você vai ficar. Comecei a fazer muitos shows e eles começaram a ver, Ah, então tem uma menina que realmente que gosta. E aí de repente eu tava integrando uma equipe com sete, oito homens em que eu não ganhava diária de alimentação, não ganhava nada, porque teoricamente eu estava aprendendo. Você volta pra casa de ônibus cinco horas da manhã, você não pode contar pros seus pais que você não ganha grana. E entrei no KFC, desisti. Vem, me dá uma dança, me dê um abraço, e não cansa, segura no meu braço, e eu me levanto, quando o cansaço quiser me puxar pra baixo dos lençóis. Então, e aí fui fazendo isso, fiquei trabalhando no KFC, no fast food, durante alguns anos. Uma vez um amigo meu passou lá e falou, pô, você não pode ficar trabalhando aqui, cara, vai lá e tal. E aí comecei a trabalhar num barzinho aqui, fazendo som. E fiquei, fiquei anos fazendo isso, anos, anos, anos. E de repente eu vim cobrir uma vaga, comecei a entrar aqui de freelancer, e o Circo Voador começou a me pagar, a empresa, e de repente me contrataram. Então, depois de anos, pra ser reconhecida, pra ganhar o meu primeiro salário, sabe? Então, teve esse processo, teve esse processo, depois de sete anos aqui, um dia, em 2010, falei, cara, não dá mais, não dá, não aguento. Falei, ó, vou embora, eu vou, ano que vem eu não vou trabalhar, não. E eu escolhi aqui, tipo, ah, claro que vai, você vai trabalhar onde? Você vai voltar pra função que você não ganha nada? Eu falei, não, eu vou fazer meu disco. E eu volto. E a música foi o que realmente me fez caminhar pra outros lugares. É por isso que eu nunca desisti dela, assim, eu não tinha outro recurso. Obviamente, você vai crescendo, você vai entendendo que você tem que ter posições e escolhas. Mas eu costumo achar que a música fala por mim. Guardo tanto tempo em mim Tudo só pra te mostrar Que vai valer a pena de verdade Guardo tanto tempo em mim Tudo só pra te mostrar Que o amor é tudo que me interessa Tudo só pra te mostrar Que vai valer a pena de verdade Oh, 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 oh.